Bom dia, vereador Marcel, presidente dessa casa, doutor Eduardo, meu companheiro de Beto Abraes, Maxwell, deputado Luiz Sérgio, presidente da Câmara de São Dabar, Luiz, Luiz, Luiz Caminha, vice-presidente, companheiro Alexandre, presidente de Campos, meu companheiro Tezeu, meu coordenador, e todos e todas aqui presentes, e dizer que é muito importante a gente fazer, realizar o debate financeiro. Parabenizo a você, Edilson. Desde o primeiro momento, estevam ao nosso lado, vestindo esse galeto e enfrentando aqueles ainda estão tentando acabar com a demoração. E não dá para a gente fazer um debate sobre a política e o conteúdo local sem minimamente a gente contextualizar como que isso está acontecendo. O nosso país hoje vive uma grave crise política, econômica e social. moral. E tudo isso fruto de um golpe de Estado. Um golpe onde apiaram no poder uma presidenta legitimamente eleita e colocaram lá um dono de uma imobiliária, como disse o presidente Lula, que está vendendo tudo, está retirando o direito da classe trabalhadora, né, e está fazendo isso com uma tranquilidade impressionante. A reação popular que existe ainda é muito tímida, muito tímida para o tamanho do extrato que esses caras estão fazendo. Se nós, por um acaso, vamos trabalhar para isso, voltados ao morrer em 2018, a gente não consegue reconstruir esse país. Tamanho do extrato que esses caras estão fazendo. E que muitos de nós não têm a verdadeira dimensão disso. Muitos de nós ainda estamos esperando o 2018 chegar. Só que em 2018 ele pode não acontecer. O calendário pode pular de ano. E nós, homens e mulheres de bem, não temos o direito de escolher o nosso presidente. De novo. Então, nesse processo de golpe, mais uma vez, a maior empresa desse país era um ponto central do golpe. Como foi no suicídio de Gia Getúlio Marques, como foi no golpe dado em Rambuá, e agora no golpe que foi dado a Dilma. Sabe-me de ver que eu imaginava que esse golpe tinha começado, na realidade, em 2014, depois que o Mineirinho virou povo. Mas não foi. Eu estive analisando. Esse golpe, ele começa em 2008, quando sumiu o HD da Petrobras e da empresa Halibut. Ali começa o golpe. Ali os americanos tiveram a certeza de que o pré-saldo no Brasil é algo gigantesco. E ali eles começaram a tramar todo o processo que foi desencadeado com o golpe de 2016. Porque nós descobrimos o pré-saldo em 2007. O HD some. E ninguém descobriu onde é que está esse HD. O HD some em 2008. Aquela chefona da Chevron, que vocês convocaram para ir na comissão e que eles rejeitaram. Enquanto a José Serra, em 2010, ele fala que ganha a eleição e não deixa mudar a lei, ele perde a eleição e Lula sanciona a lei da partilha. Lei da partilha essa, que foi a primeira providência que eles tomaram foi mudar, logo após o golpe. O Zé Serra assumiu em fevereiro de 2015 e ele entra com o projeto em março de 2015. E aí, eu faço aqui, vou fazer um colchete, não vou fazer um outro porque eu não quero citar um outro. Vocês, nós todos, temos que cobrar do prefeito de Macaé porque ele é um dos atores do golpe. Quem foi o primeiro a trazer o Zé Serra de Macaé? Quem foi o primeiro a trazer o Zé Serra de Macaé? Quem foi o primeiro a trazer o Zé Serra de Macaé? Dr. Aluísio. Dr. Aluísio. Nós, com os palácios, fizemos o enfrentamento, denunciamos aquele processo e depois, no dia da votação da Câmara, quem estava transitando pela Câmara dos Deputados, fazendo lobby com os deputados? Não falou isso. Então, ele é um dos atores desse golpe que nós estamos vivendo hoje. E nós, aqui de Macaé, eu falo isso porque eu tenho um tipo de cidadão macaense, porque eu vivi muitos anos da minha vida aqui em Macaé, como coordenador do Sindicato Norte Fluminense, nós temos que cobrar essa fatura dele. Porque quando a gente descobre o pré-sal e coloca na lei da partilha elementos básicos para o desenvolvimento sustentável de um país que sempre teve o complexo de virar lá, que destinava recursos para a saúde, para a educação e imutia na sua lei uma política de conteúdo local, porque a Petrobras era obrigatoriamente a operadora única, com 30% mínimo em todas as licitações, em todos os campos. e isso possibilitava a Petrobras a desenvolver a cadeia nacional de óleo e gás, a comprar equipamentos aqui no nosso país. E tanto é verdade que nós saímos de um processo em 2005 de 27 embarcações que nós entregamos em 2005 para chegar em 2011 e entregamos 58 embarcações. porque era uma política de governo. O governo do presidente Lula, ele acreditava na Petrobras, acredita na Petrobras. Ele sabe que a Petrobras é a única empresa que tem a capacidade, hoje, de desenvolver o nosso país. E por isso ele fez tanto pela Petrobras. Hoje, essa semana, nós acordamos com algumas notícias que nos deixam mais preocupados ainda. Uma, o presidente da Câmara de Sônia Laval já falou. O Rio de Janeiro está com 1 milhão e 500 mil trabalhadores empregados, e isso aqueles que procuram emprego. Nesse rastro, o governo federal aprova na comissão lista uma medida produsória que vai isentar as operadoras internacionais para trazer plataforma, exertar impostos, trazer plataforma, trazer equipamentos. Uma exenção fiscal de 1 trilhão de dólares. E que vai gerar um brutal, se está ruim, vai piorar, um brutal desemprego na nossa região. Aonde que nós vamos encuregar o nosso povo, que sai das escolas técnicas, que sai das universidades? E olha que nós já travamos esse debate quando, no Ministério do Trabalho, os armadores, eles queriam liberar geral. Porque a embarcação para cá, com toda a tripulação estrangeira, e nós travamos o debate lá. Não, nós temos que ter o percentual da tripulação brasileira. Provamos, por A mais B, que temos competência de treinar os nossos jovens, de capacitar a nossa juventude para operar na área de óleo e gás. E aí, em 72, se não mudou ainda, tanta coisa que muda, a gente torna de um jeito a coda de outro, ela obriga que as embarcações tenham minimamente dois terços de mão de obra nacional. E eles, depois que acabam com a lei da partilha, eles agora estão acabando com a Petrobras. Vou repetir, eles estão acabando com a Petrobras. E o ator, o agente que eles estão usando para isso, chama-se Petro País. Esse senhor, para quem pensa no Brasil para o brasileiro, ele tem que ser repugnado por nós. Porque ele é agente do mercado financeiro. Além de tudo isso, tudo isso, ele está surfando numa onda que não foi ele que criou. Então, os veículos de comunicação começam a dizer, olha, a gestão parente, ela melhorou a Petrobras. Em quê? Eu quero que me digam em quê. O Pinto parente, primeiro, os números da Petrobras melhoram, com duas variáveis que ele não tem controle. O preço do bairro do petróleo e o campo. Ele não tem controle sobre isso. E segundo, por algo que não foi ele que descobriu e que ele menosprezou, chamado pré-sal. Que não tem só na Bacia de Campos, na Bacia de Santos. Aqui na Bacia de Campos tem muito pré-sal, muito pré-sal. E que se nós não abrimos o olho, vai ser entregue a chinês, a norueguês, vai ser entregue a todo o mundo. Porque todo mundo quer operar na Bacia de Campos. Todo mundo quer o pré-sal brasileiro, menos a Petrobras. Fala loucura. Então, o pré-sal hoje, nós, a competência do povo brasileiro, faz com que a gente explore o pré-sal a 8 dólares no barril. Preço muito próximo ao que é explorado na Árabe Saudita. Se você colocar aí os encargos governamentais, vai 16 dólares. O barril a 60 é muito lucro ainda. Então, ele não tem ação nenhuma para dizer que ele melhorou os números da Petrobras. Ele está vendendo descaradamente o patrimônio do povo brasileiro a preço de banana. De banana. E hoje, a agência de risco melhora a nota da Petrobras. Dizendo que a Petrobras já alongou a sua dívida, a Petrobras já fez algumas mudanças que podem melhorar a nota da Petrobras. Ela não precisa mais vender ativo. Ora, nós falávamos isso em 2015. Em 2015, a FUP falava que a Petrobras podia alongar a sua dívida. Quem não quer refinanciar a dívida da Petrobras? Que tendo como garantia de pagamento o óleo. E aí, meus companheiros e minhas companheiras, não existe política de conteúdo local sem a Petrobras. Vamos esquecer isso. Não existe política de conteúdo local sem um governo legitimamente eleito pelo povo que pense no Estado brasileiro e desenvolva essa política. porque os nossos empregos estão lá para fora. O que está lendo linha 1? Aqui, olha. P68 e P71 para a China. P75 e P77 também para a China. P69 para a China. Aí vai. P72 virou sucata. Virou sucata. Então, é isso. E como é que fazem os outros países? Como é que fez a Noruega? A Noruega distribuiu o petróleo em 72. Ela fez uma política de conteúdo local até 92. 20 anos. E aí, depois, óbvio, ela não precisa mais de conteúdo local. Ela já se desenvolveu, já se estabilizou no mercado, já tem mercado no mundo todo. Ela vai para os outros países defender o quê? Político de mercado. É. A Coreia produz uma gota de óleo. É a maior indústria naval do mundo. Perceba? Tem um livro que meu amigo Rodrigo ali, falou comigo, chamado aqui, ó. É isso, ó. É... Aqui, Rodrigo. Chutando a escada. Chutando a escada. Que explica exatamente isso. Os países desenvolvidos, eles criam uma política de conteúdo local. Quando eles são estabilizados, no topo da escada, põe a escada. Eles já estão no mundo todo. E aí vai defender o mercado no mundo todo. Então, meus companheiros, para concluir que eu tenho um vídeo de um amigo meu que eu queria passar, não tem política de conteúdo local sem a Petrobras. ou a gente entende isso, e vai para as ruas defender a Petrobras, ou vamos para as ruas para exigir eleger um governo legítimo, ou nós vamos ficar chorando engano depois. Porque aumenta o desemprego, aumenta a miséria. Por que que Macaé tem um dos maiores riscos, e não um dos maiores riscos de violência do Estado do Rio? Porque aqui era a capital do petróleo. E a fé está primeiro aqui. Aqui. Eu fui ficar muito tempo com o Rio, e tenho ido um pouco a Macaé. E fico espontado. Porque o trânsito era alucinante. Hoje não. Você vem 5 horas da tarde, caminhando-se para cá, você leva 10 minutos, 15 minutos. Por conta de tudo o que aconteceu, e vem acontecendo em Macaé. E aí, Marcelo, antes de passar o Rio, eu sugiro que vocês, eu sei que tem a Ampetro que faz, mas que os vereadores da região, eles se unam para pressionar a Petrobras. Porque eu estou vendo que pela Ampetro não vai. Essa coisa de medo dos royalties mais do tempo, essa conversa parou em dormir. Nós temos que exigir que a Petrobras não invista na região, que ela pode investir. Ela pode investir, ela tem capacidade de investir, só que ela não quer investir. E só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. Uma política de conteúdo local que esse é o escudo da Fiesca. Aquela do Pato. Todo mundo lembra do Pato. O estudo da Fiesca. Com 40% de conteúdo local, investidos 1 bilhão na área de EP, vão ser gerados 551 milhões para o PI. e 1.500 empregos. Sem a política de conteúdo local, esse mesmo milhão investido, ele vai resultar em 43 milhões para o PI, para a diferença, e... 144 empregos. A MP acaba de aprovar agora, que também é outra que está no pacote do golpe, que o conteúdo local será de 50% para os blocos do mar. Né? Nós chegamos a ter 76% entre as rodadas... nas rodadas anteriores. Para o mundo, em áreas terrestres, 18%. É isso. Então, meus companheiros, que, minhas companheiras, eu gostaria que eu pedi uma menina para passar um vídeo, não sei se ela está por aqui. Esse vídeo, um amigo meu nos mandou para um congresso, um congresso de petroleiros, que foi realizado em agosto, em Salvador. E eu revei esse vídeo, e eu vi que ele era muito atual para esse momento que nós estamos vivendo. Então, eu gostaria de passar esse vídeo desse amigo, para que as pessoas pudessem ver, e depois eu encerro. Meu querido companheiro José Maria, meus queridos companheiros diretores da FUP, meus queridos companheiros e companheiras delegados do 17º Congresso da Federação Única dos Petrobras. É com muita alegria, José Maria, que eu me dirijo aos petroleiros do Brasil nesse 17º Congresso. Para dizer a vocês que eu tenho um profundo orgulho e espero morrer com orgulho de ter sido o presidente que mais visitou a Petrobras, que mais visitou Plataforma, que mais fez investimento produtivo na Petrobras. Eu lembro que quando era candidato, em 2002, nós tivemos uma discussão profunda sobre a Petrobras que poderia contribuir para ajudar no crescimento do Brasil, para ajudar a recuperar a indústria naval. E os que hoje querem privatizar a Petrobras, os que hoje não querem mais a indústria naval, e os que hoje sabem que a Petrobras é apenas uma indústria de óleo e gás, não tem que se preocupar com outra coisa, diziam naquela época que não era possível pensar na Petrobras grande. E eu pensei, eu pensei, o meu governo pensou e eu tenho certeza que a tua geração pensou da Maria Norte da Petrobras, que pudesse ser mais do que uma indústria de óleo e gás, que pudesse ser uma indústria que se preocupasse também com o desenvolvimento de uma política industrial nesse país. Pela dimensão, pela grandeza, pela potência de investimento da Petrobras, ela tem que pensar além do petróleo, ela tem que pensar no conjunto da indústria, no conjunto de desenvolvimento. É por isso que nós fizemos a maior capitalização na história do mundo com a Petrobras, para fazer com que ela se transformasse na segunda empresa de petróleo do mundo. É por isso que nós fizemos investimento em ciência e tecnologia, sobretudo para que nós pudéssemos fazer mais pesquisa e mais prospecção até descobrir o pré-sal, a maior reserva de petróleo descoberto no século XXI. É por isso que nós discutimos com a Petrobras a necessidade de recuperar a indústria naval brasileira para que o navio pudesse ser detentor de um transporte mais qualificado produzido aqui no Brasil. O DSEI que diziam que a gente podia tecnologia até que nós conseguimos produzir navios aqui no Brasil de tamanha qualidade comparado a qualquer outro país. E alguém dizia para mim, mas é mais caro, custa 50 milhões a mais, custa 100 milhões a mais. E eu dizia, custa mais, mas a gente está gerando conhecimento, está gerando tecnologia, está gerando emprego, está gerando salário, está gerando consumo. A gente está, na verdade, contribuindo para que o Brasil seja ação do seu próprio navio. Eu não me esqueço nunca, velho, quantas fit nós resolvemos quando nós resolvemos fazer plataforma aqui, quando nós resolvemos fazer sondas aqui, não comprar, mas vender, produzir, transferir tecnologia e ter uma mão de obra altamente qualificada nesse país. Eu tenho muito orgulho do que vocês e do que o povo brasileiro me ajudou a fazer pela Petrobras. Obviamente que teve erros, alguém errou, quem errou para pagar todo esse erro? Mas a gente não pode impunir o Brasil, a gente não pode impunir a Petrobras, e a gente não pode impunir sequer, sabe, sobretudo os trabalhadores da Petrobras. Por isso, ali, eu estou um pouco triste com a situação da Petrobras. Eu queria dizer a todo o povo que está nesse Congresso. Eu não sei o que vai acontecer em 2018, não sei se a esquerda vai ter que lidar, se a esquerda vai ter que ganhar, mas nós temos que ter um compromisso. que se nós, a esquerda brasileira ganhamos, ele foi outra vez, e eu acho que pode, a gente vai ter que voltar a gritar alto e bom som que o Petróleo é nosso. Que a Petrobras será responsável pelo Petróleo. A gente está com a gente, a gente também. A gente está com a gente, a gente não tem que ter que ter que ter que ter que ter que ter, seja destinado à educação, à saúde, à ciência e à tecnologia. A gente jogou fora um completo de vira-lata. Nós queremos voltar a ser brasileiros até o destino e até o orgulho da nossa Petrobras. Mais do que uma indústria de petróleo, mas uma indústria de somente para que o restante das indústrias brasileiras possam crescer, gerar emprego, gerar renda e gerar cidadania para o povo brasileiro. Por isso, meus amigos e minhas amigas, eu quero desejar a vocês toda a sorte do mundo e levante a cabeça. Na hora de vida, a gente não baixa a cabeça. Levanta a cabeça e vamos à luta, que a gente ainda vai conquistar o nosso país. Aplausos 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 Os petroleiros, papai, meu pai petroleiro aposentado, e é um dos que vai sofrer com as decisões absurdas do governo Temer, que vai, inclusive, os petroleiros só ficam mais afetados, com a saúde que vão ter problemas, e os aposentados do país, pagando bem a conta do, pagando o pato, pagando o pato amarelo. Jovens estudantes universitários, eu acho que os registros são todos esses, agradecer muito a presença de todos, frisar que, na verdade, essa audiência aqui foi livre, as pessoas que estão aqui vieram livres, não tem assessoria para engenharia, não tem mobilização paga e obrigatória de ninguém, as pessoas estão aqui porque acreditam que é preciso pensar essas alternativas e, por isso, todos chegaram com essa disposição, de ouvi-lo e de ouvir como tem sido esse debate pelo Brasil no seu projeto de lei. É isso? Projeto de lei? Então fique à vontade para falar conosco. Bom, professor, vou pedir, mas eu, licença, para falar aqui de baixo, mais perto, mais perto, mais perto. Quer dizer, pessoal, o prazer daqui, eu acho que nesse meu mandato no Senado Federal, a gente fez algumas parcerias, Eduardo, que é presidente da Câmara, que eu agradeço muito a presença aqui, e a gente fez muitas parcerias do meu trabalho lá no Senado com essa clima municipal. Primeiro foi a discussão da duplicação da BR-101, que é essa empresa, a Autoprita, pista que o Universo ninguém merece. Mas tem um lugar de entrada, né, de CNBio, de FAN, então a gente fez uma reunião de trabalho com toda a região, com prefeitos, com governadores, como para Brasília, para ajudar a destravar com essa obra, se não, não dá. Discutimos aqui também as obras do aeroporto Macaé, também foi o trabalho em conjunto que fizemos no Senado com a turma municipal aqui de Macaé. E agora a gente está aqui para discutir emprego. Porque no fundo a discussão de emprego, emprego de Macaé, é emprego no estado do Rio de Janeiro. Eu hoje cheguei aqui mais cedo aqui, e andei aqui, fui no meio, parei aqui, fiquei impressionado com a quantidade de lojas fechadas. O desemprego em Macaé é de dopeso. Cresceu o desemprego e aumentou a violência. Já falaram aqui os números. Hoje, serão novos números do desemprego do Rio, 1 milhão e 300 mil desempregados. 15,6 mil desempregados, a segunda maior taxa de desemprego de todo o país. E aí, pessoal, não dá para fugir do tema, o litro de pôr-de-bocavo e Petrobras. Nós não vamos recuperar a economia do Rio de Janeiro e a economia de Macaé se não darmos essa política da Petrobras. A Petrobras, a Petrobras, a Petrobras, parou de investir, investiu 1.9% do PIB, está investindo 0.8%. A maior parte dos investimentos aconteceu aqui, no Rio de Janeiro. E aqui eu me lembro que quando o Lula assumiu a presidência da República, a gente lembra a situação da indústria naval do estado do Rio de Janeiro e Carlinhos. O estado do Rio de Janeiro estava completamente destruído em Rio de Janeiro. Os estaleiros estavam todos fechados. Houve uma decisão política de se fazer navio no Brasil, de se fazer plataforma no Brasil, de se fazer sonda no Brasil. Agora não é só isso, não são só os grandes estaleiros. São mais de mil empresas nesse setor que vieram aqui, empresas de marcas que fabricam todos os tipos de componentes. Eu vivei em Angra, quando o estaleiro da Braspeus, tinha 12 mil empregos. Agora, fui lá com o Luiz Sérgio, que houve um ato de defesa dos empregos em Angra e do Leite também. Em 2000, eles são trabalhadores. Mas está acabando uma plataforma lá, agora em janeiro, e pode ser quase todo mundo emitido. Mas tem quatro sombras. Uma que começou agora as obras, três que estão com 40%, 70% e 90% de trabalhos feitos. Não tem sentido não retomar essas obras. O Estaleiro Mauá tinha 6 mil trabalhadores. Está com 200 trabalhadores. É de dar boia. Eu estou indo também numa comissão do Senado para entrar no Estaleiro Mauá. Tem três navios lá. Dois com mais de 90% de produção feita. Por exemplo, tudo internogeando. O ex-Niterói tinha 3.500 trabalhadores, fechou. O ex-Niterói da Ilha, 3.500 trabalhadores também fechou. Lá no Polo Navarro e Rio Grande do Rio Grande do Sul, eram 23 mil trabalhadores. Tem 3 mil trabalhadores. Por que isso está acontecendo? Porque o Têmero realizou a política de conteúdo local que estava tudo certo. Baixou todos os índices e agora se paga apenas com serviço. Então, por fim, ele comprava fora. Eu volto essa semana e estou vindo aqui muito impactado, porque nós tivemos uma batalha muito grande. numa medida provisória da ANP 795. Essa medida provisória, eu tenho chamado de política de conteúdo internacional. É como gerar emprego em zona do país. Como distribuir a nossa busca. Por quê? Diminuindo os percentuais, como eles diminuíram a política de conteúdo local, já está essa quebradeira. Por fim, sabe o que isso o pessoal está fazendo? Eles decidiram, segundo, zerar imposto de importação para toda a cadeia de petróleos e gás. O que a gente quer dizer isso? Não pagam imposto nenhum. Quem vai trazer plataforma no Brasil? Vão trazer a plataforma feita. Eu pergunto a vocês, quem vai comprar a máquina no Brasil? Ninguém, porque se ele compra a máquina no exterior, ele paga zero de imposto. Se ele compra a máquina aqui, ele paga imposto, invitação, tudo. Não dá para entender. Eu só consigo entender de uma forma. É para atender a Shell, a ExxonMobil, a Total Francesa, a Estatóia da Legueza. O Zé Maria tem razão. Um dos motivos desse golpe foi a cobiça no nosso pessoal. A quantidade de guerras que existem no mundo por causa do petróleo. A gente sabe o que existiu nesse mundo no último período por causa do petróleo. E aqui vai dizer. Os dois últimos escândalos de espionagem internacional apareceram no Brasil e no Petrobras. O Iclix, o Júlia Sange e o Luiz Sérgio, foi o quê? Foi correspondência. Falando de Petrobras, de pré-sal. E o do Snowden, quem não assistiu ao filme do Snowden, é importante ver. O Brasil foi mais espionado do que a União Soviética, do que a Rússia e a China. E a espionagem dirigida diretamente a Petrobras, mas diretamente a Petrobras. Diretamente a Petrobras. Eu lembro que quando o presidente Lula anunciou a descoberta no pré-sal, eles reativaram a quarta frota norte-americana. Foi bem. Ninguém sabe os detalhes, mas eu tenho uma convicção. que essas multinacionais de petróleo atuaram aqui nesse golpe. E estão pagando de volta a ela agora. Porque só elas ganham. Eu cheguei a falar. Ontem, na reunião, o relator dessa União Soviética da Petrobras era o deputado do Rio, Júlio Lopes. Em determinado momento, tinha alguém conversando e falando do vídeo dele. Aí alguém me falou lá, alguém da Indústria Nacional disse. Aquele é o representante da Shell que está aqui. E eu lá, por certo, liguei o microfone e disse. O que é isso? É um representante da Shell dirigindo os trabalhos do relator? O que houve no Senado Federal ontem, pessoal? Não tem outro nome. É traição nacional. Traição aos interesses do país. Então, veja aí. O primeiro ponto foi esse. Zerar imposto de importação. Sabe o que vai acontecer? Se isso não for repetido, nós vamos voltar à situação do Fernando Henrique Cardoso. Os estaleiros todos vão fechados. As indústrias que têm de máquinas vão fechados. Porque não tem sentido também. Porque vendia de fora é mais barato. E eles vão trazer de fora. O segundo ponto criminoso dessa misa-provisória, sabe o que é? É porque você tem a participação governamental. Que junta tudo. Junta vozes, junta impostos. Geralmente, você vai não obrer agora. Participação governamental. As empresas, quando extraem, 78% fica pro governo. O que é um lucro muito grande. Isso sempre depende do risco. Se você vai fazer um trabalho de exploração, você tem que ir por risco. Você diminui a participação governamental. O que acontece no Brasil? Quem descobriu pressão foram os brasileiros. Foi uma decisão política de ter mais investimento. Feita no governo do presidente Lula. Eu digo uma coisa a vocês. O Pedro Parente não queriam descobrir pressão nunca. Com essa política de desinvestimento, não queriam descobrir pressão. Foi necessário acreditar, colocar dinheiro, investir em pesquisa, em exploração. E fomos nós, então, que descobrimos o pressão. Está tudo lá. Como o Rogério falou, preço baratinho, 8 dólares, vocês lá. É um filé nenhum, pessoal. Eu, sinceramente. Eu, pra mim, ficava com tudo pra petróleo. Com tudo pra eu, ficaria com 100% pra petróleo. Porque é muito dinheiro. Você tira 8. Claro que tem com os custos finais. Fica quantos, agora? 16? 16 dólares. E você tira 60. Muito dinheiro. 100 bilhões. Eu ficaria com tudo pra petróleo. Mas agora, o que eles estão fazendo? A participação governamental no Brasil era de 60%. Sabe o que eles decidiram fazer nessa vida provisória? Cai a participação governamental de 60% pra meio de 40. 38, 37%. Eles disseram o seguinte, os espertinhos. Tudo que o Axel gastar aqui, pra explorar, produzir, desenvolver petrobras, ela bate em verduras de imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição social de lucro livre. Sabe qual vai ser a perda do Brasil? E o ganho das fundas nacionais de petróleo? Um trilhão. Um trilhão de renda. Só nesse ano que vem, nós vamos perder 16 bilhões. Eles dizem que não tem dinheiro pra aumentar o Bolsa Família. E eles dizem que não tem dinheiro pra manter a universidade. Não tem orçamento pra segurar, pra investir em ciência e tecnologia. Mas estão dando 16 bilhões de mãos brilhadas pra essa turma. Então, é um escândalo, é um crime que está acontecendo no país. E, ao privilegiar essas multinacionais, o lucro falso dessas multinacionais, eles estão destruindo a indústria nacional. E estão destruindo os empregos aqui no país. Por que nós estamos aqui? Primeiro, porque eu sou autor de uma lei pra repor a política de conteúdo local do presidente. Nós estamos numa batalha lá do Congresso Nacional. E nós estamos no meio de uma batalha também, porque essa medida provisória agora foi aprovada na Comissão Mística. Vai ser votada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Eu, Luiz Sérgio Manjano, eu acho que não tem nada tão criminoso, Marcelo, como essa medida do Brasil. A gente tem que fazer um movimento nesse país. É claro que não tem que estar entregando tudo. É um governo de entrega nacional. Querem privatizar tudo, privatizar nossas riquezas, a Amazônia. A Petrobras vai lhe dizer, viu, que eles estão entregando o campo de pré-sal sem licitação, a preço do Nando. Venderam 66% do campo do pré-sal de Carcará por R$ 2,5 bilhões a Estatória e o Nando. R$ 2 bilhões, por exemplo. Isso dá sabe o quê? Fizeram os calcos. Barril de petróleo, R$ 2,00. R$ 2,00 a R$ 3,00. Está falando que esse é R$ 1,50. Quando o preço é R$ 60,00. Venderam o campo de surruba total francesa que está rindo de orelha a orelha. Também por quanto? Uma coisa dessa. Venderam a nova transportadora Silvestre. Todos os dutos. Também sem licitação. O 5º BIP para o Figo Pernadense. Estão dizendo que vão vender a PR. Ninguém vende sua marca, sua bandeira. Uma empresa extremamente lucrativa. Então, é uma destruição nacional que eles estão fazendo. Agora, eu estou vindo aqui porque eu acho o seguinte. Ao contrário do que diz o prefeito aqui, a Luísa e Sônia, a Elza e o Samuel, vamos dar um abraço para a tarde. Ao contrário do que diz esse prefeito, esse prefeito com essa que eu ponho, dizer menos rodo, mais emprego. É o contrário. Menos rodo, menos emprego. Porque se você dá menos rodo para os municípios aqui da região, você acha que vai ter mais emprego? Vai ter menos emprego. Porque vai ter menos investimento em saúde. Vai ter menos investimento em educação. Vai ter menos obra que gera mais emprego. É que o dinheiro não se pula, Reino. É difícil entender essa mocha do prefeito aqui. Eu acho que o prefeito daqui está como alguns e outros, querendo fazer média com essas multinacionais de petróleo. Eu sou possível negar o prefeito. Ele defende no fundo a diminuição da participação do governamental. Mas pode dizer isso para ele. Menos rodo, é menos emprego. É o que é no município. Menos rodo, é menos saúde. Menos rodo, é menos educação. É claro, tem que ter fiscalização sempre. Para que o dinheiro seja bem aplicado agora. O Eduardo tem razão no que ele fala. Olha, essa questão do petróleo, tem um lado positivo, mas tem um lado muito negativo. Vários países do mundo, quando ficam independentes, e ficam apenas exportando recursos naturais, tem o que chamam de conhecimento sobre a beijo. Você exporta o petróleo, entra muito dólar, a sua moeda fica forte em relação aos outros países, e você quebra a indústria nacional. Então, o que é que se faz para combater isso? É em cima desse problema que fizeram o seguinte. Nós temos que fazer uma política de conteúdo local para proteger a indústria. E tem muitos municípios, você que estuda esse tema do desenvolvimento econômico, se não se organizar, e levar a mirandão, um dia o petróleo é caro. E fica só, que a gente sabe, Bacaé cresceu quantas vezes nesses últimos 20 anos? Várias vezes tem o crescimento desordenado. Se você não usa bem esses recursos, isso no fundo, quando acaba, você fica com um problemático. Entende? Tanto da mesma coisa. Tanto da mesma coisa. Então, eu acho que esse tema aqui é muito importante. Eu quero estar muito perto da cama, na minha escola agora, você que é presidente, Marcelo, trabalhe com os nossos mandatos, porque essa é a discussão do emprego. Nós vamos ter na próxima sexta-feira leilões de pré-sal. Vai ter a segunda rodada e a terceira rodada. Esses leilões podem trazer novos investimentos para a Bacaé. Podem trazer novos investimentos para a Bacaé. Porque vão vir recursos, mas a gente tem que potencializar para que os empregos sejam gerados aqui. Reinaldo Dugré sabe, essa semana começou a segunda-feira com a notícia que eles estão facilitando agora de forma geral a entrada de engenheiros estrangeiros e arquitetos estrangeiros. Porque se deixarem esse governo, eles vão vir para mim, vão trazer os engenheiros deles, vão trazer trabalhadores que vêm de fora também, outros trabalhadores que vêm explorando tudo, vão explorar o petróleo, vão pagar pouco com o Brasil e rótulos em participação do governo ambiental e não vai ficar nada para o país, para a indústria. Então eu quero que essa 27ª rodada, esses leilões que vão ter no próximo dia 27, está sendo uma espécie de bens da Irândia, para as minhas personagens. porque eles baixaram o imposto que ela tem que pagar, baixaram, a Petrobras não é mais operadora única, porque o termo é que não, porque quando a Petrobras era operadora única, era ela que concentrava as compras, dirigia todo o negócio. e aquilo facilitava você impor o rodeo do local. Então o que a gente está vivendo aqui no Brasil é muito sério, e eu acho sinceramente, pessoal, não tem segredo para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não sai dessa situação se a gente não mudar essa política. Primeiro, é acabar com esses planos de austeridade. O Rio de Janeiro sofre com essa política de ajuste fiscal do governo federal, de governos estaduais e de muitos governos estaduais. Para sairmos dessa crise, não, não tem jeito. Nós temos que ampliar investimentos. Nós temos que ampliar investimento social também, porque como dizia o Lula, colocar dinheiro na mão dos pobres é fundamental. O Estado do Rio de Janeiro tem um programa Minha Renda Melhor, que é uma espécie de bolsa para a família estadual, para os mais pobres. Esse problema está suspenso. O governo do Estado cortou esse problema. Isso piora a situação da economia, porque aquele dinheiro na mão daquela pessoa que é muito pobre, aquele dinheiro vai para a economia. Não se economiza nada. Aqui no movimento da economia. Então, o Rio de Janeiro sai em crise. Não é preciso fazer uma política fiscal vacívida, mas é preciso voltar a decruir o poder total e voltar a ter uma Petrobras em vista nesse Estado do Rio de Janeiro. Eu ouvi a fala do Lula, eu estou conversando muito com ele, porque o Rio de Janeiro também não sai dessa crise sozinho. Só sai articulado a um projeto nacional. E eu acho, nós queremos até o fim do ano, apresentar um projeto, esteja articulado a um projeto nacional de como tirar o Rio de Janeiro da crise. Eu queria encerrar, porque eu vi o vídeo do Lula, quando o Rio de Janeiro fez aqui, essa surpresa, dizendo que eu acho que, às vezes, a história reserva um papel a algumas pessoas, fundamental. Eu, quando vejo esse tamanho da distinção, da sofrimento, que eu fico ali no Senado, a cada batalha, a gente fica vendo o que eles estão fazendo no Brasil. nessa semana, o Ministério já falou, eles tiveram a coragem de editar uma portaria que mexe na caracterização de trabalho escravo. Eu vou até dizer, eu vou dizer, do governo, o Fernando Henrique melhorou muito, Lula melhorou, era o político de Estado, Dilma melhorou, e esse pessoal com uma portaria. Eu cheguei a dizer, quando o Tênis assumiu, que ele estava assumindo para destruir o legado de Lula e Dilma, o legado de Ulisses Guimarães, que ele estava rasgando a Constituição na Terra e Vida dos Gatos, e o legado de Getúlio Marques, porque ele estava rasgando a senhora. Mas eu acho que ele está querendo ir atrás, só tem que destruir o legado a princípio da Berta. E, pessoal, deixa eu falar, essa coisa da escravidão é muito forte, o Brasil, nós tivemos mais de 300 anos de escravidão. Foi o país com o maior número de escravos no Ocidente. Foi o último país no Ocidente que tem a liberdade de escravos. Mas essa é a língua, nossa, a cabeça de escravos. Eles olham, um jovem, um negro, assim, olham, eles não aceitaram que esses jovens entrassem para as universidades públicas. Eles nunca aceitaram o pobre trabalhador, empregado a doméstica, que não dão do dia mesmo. É uma cabeça escravocada. E eles estão indo com tudo. Essa mudança não teve nem que você vira. Mas tem um deputado do PSDB, Nilson Leitão, da Frente Parlamentar Ruralista, que ele tem um projeto dizendo que os trabalhadores rurais podem receber o seu salário na forma de moradia, ou alimentação. Eles estão querendo voltar, os barracões que existiam, o regime de servidão. Jornada de 18 horas por 12 dias em Niterúco. Não, e acabando com o descanso do domingo. Ele disse que é melhor para o trabalhador que trabalha ali. Nós estamos vendo tudo isso no país. Então, eu estou dizendo tudo isso para dizer os filhos. Às vezes, ele fica vendo como é que a gente vai sair dessa? Nós temos que ir para as ruas, nós temos que mobilizar, nós temos que fazer tudo. Temos que fazer tudo. Temos que ter mobilização. mas eu, quando vejo o Lula, eu vejo o seguinte. O Lula, nesse momento, é mais do que ele. É o grande e único instrumento que a gente tem para parar isso. E eu... Muito cego, fazer uma salvação aos trabalhadores do movimento sem pé, da Cristã, da Cristã. Dizendo uma coisa a vocês, esse golpe que houve é um golpe continuado. É um golpe para tirar o Lula, para tirar a Dilma, mas é um golpe também para impedir a candidatura do Lula. E eles continuaram. Eu encerro você com uma coisa com toda a convicção de quem está perto do Lula, de quem está estudando esse processo todo ali, eu digo uma coisa para o Nascimento. Eles querem virar o Lula de todo o jeito, mas isso aqui foi uma coisa de convicção. Eles não vão conseguir impedir o Lula de ser candidato. E nós vamos ter uma coisa que ele vai fazer o Lula. Muito obrigado para a gente para a gente agradecer a todos a todos os profissionais da prova.